E aí pessoal, beleza? Urgente pessoal, cuidado com o golpe no YouTube, eu acabei de receber um e-mail, não respondam. Se você receber algum e-mail desses aqui, ut-partner-corporate-mail.ru, não respondam, não deem acesso nenhum, até se puderem, eu vou tentar procurar um e-mail de denunciar esse e-mail para o YouTube. Por quê? Ele manda uma mensagem em inglês para vocês dizendo que o YouTube está recebendo muitas denúncias e tudo mais, que tem muito spam no YouTube. Tudo bem, isso aí a gente até entende, mas sugerimos que não envie novos vídeos e tudo mais, e para que nós analisemos, preencha as informações abaixo. Olha só o que eles estão pedindo pessoal, o URL do canal de vocês, ou seja, o link do canal de vocês, o conteúdo do canal, até aí, se tem direitos autorais, alguma coisa sim ou não, e a última informação pessoal, a senha do canal de vocês. Jamais, jamais responda o e-mail que peça a senha de vocês, o Gmail não precisa da senha de vocês, ele sabe, o YouTube é da Google, então ele sabe o e-mail de vocês, ele simplesmente bloqueia a conta de vocês e deu. Então, por favor, nunca respondam esse e-mail ali, está o e-mail ali divulgado, yt-partner-corporate-mail.ru Nunca respondam isso pessoal, repassem para outros youtubers, é muito importante e boa sorte pessoal. Obrigado.